Olá pessoal, sou o Rodrigo Oliveira e esse é meu canal. Quem acompanha e gosta de Mortal Kombat, sabe que o último foi o Mortal Kombat X. E se eu te disser que já saiu um novo Mortal Kombat? Sim, saiu um novo Mortal Kombat, o Mortal Kombat para o Atari. Atari? É, você não escutou errado. Saiu o Mortal Kombat para o Atari. E no vídeo de hoje a gente vai estar conferindo a jogabilidade desse jogo. Vamos lá? Então pessoal, a tela do Mortal Kombat, a gente joga com o Scorpion. Ih, caraca, já complicou aqui. A movimentação dele é meio travadinha, mas é tipo Pitbull, lembra que é o andar do bonequinho do Pitbull. Caraca, cai como se fosse no poço. Vamos de novo. Bem, vamos agora aqui. É bem dificinho esse jogo. Consegui. Ah, foi pro saco. Vamos novamente. Ah, foi pro saco. É meio complicadinho algumas partes segurar. Porque não tem botão, né? A tela é só o controle. Praticamente o jogo aqui só vai frente, trás, baixo e cima. Pra você trocar o personagem, baixo e cima, baixo e cima, trás, frente, trás, frente e tablet. Tá vendo? Agora eu tô jogando com o Wermack. Tá vendo? Agora eu tô jogando com o Wermack. E você acaba que não consegue fazer na hora certa. Gente, não passa dali. Ah, gente, não passa dali. Fatalhos novamente. Bem, vamos ver se a gente consegue mais um notch. Tem uns buracos que parece que é longe, parece que você não vai conseguir pular. Caraca, a hora piora. Ai, é que eu não gosto. Ai, eu pulei certo, mas caiu. Fatality. Bem pessoal, como vocês viram, o jogo não é de luta, e sim de plataforma. Ele é bem difícil, ele é o estilo de pitfall que você só anda para frente e para trás e pula. Mas a dificuldade dele é grande. Se a gente for pensar na limitação que o Atari tem, ficou bem interessante. Quando o bonequinho cai no poço, por exemplo, ele simula que está caindo como se fosse na fase da ponte do Mortal Kombat. Eu achei isso uma jogada super legal. Mas e aí, o que vocês acharam? Gostaram? Eu estou deixando o link na descrição do vídeo. Caso queira experimentá-lo, é só baixar lá. Deixa aí no comentário o que acharam. Um beijão no coração. Tchau, tchau.